Surge a suspeita. A venda dessa fazenda tá parecendo uma fraude. Uma fraude? Nossa fazenda estava condenada a desapropriação. É, mas nós dois não sabíamos. É verdade, Miguel. Eu penso que nós temos que devolver esse dinheiro. Nesta segunda, cinco da tarde, Otávio decide enfrentar Simone. O que está acontecendo? Quero poder devolver a Maricruz o dinheiro que ela pagou pela fazenda Narvaz. Para ela, nenhum grão de sal, Otávio. Coração Indomável